Nós temos aqui mais um material para reforçar algo que tem tudo a ver com essa genialidade dele, os números. Vocês sabem que os números do Pelé são invejáveis, os números do Pelé são espetaculares. Essas questões ligadas ao Pelé eu não preciso nem ficar explicando muito para vocês. Já estou sabendo que o Milton Neves está conosco aqui e é claro em prantos. Essa galera que lida mais com o esporte, como o Milton, deve estar com o coração dilacerado assim como eu estou, só que em uma proporção diferente. Enquanto o Milton se recompõe e se recupera, vamos para os números do Pelé. Números certamente assombrosos, assustadores no bom sentido. Roda aí. Alguns números. O mais jovem campeão do mundo da história, com 17 anos, em 1958. Até hoje, o único jogador tricampeão mundial. Três copas conquistadas. Mil duzentos e oitenta e três gols na carreira. Mas por que Pelé foi tão genial? Não é fácil explicar. Uma das razões pode ser o biotipo privilegiado. Ele tem a perna grossa, musculosa, bem forte e magro no corpo. E isso dava a velocidade que ele adquiriu. Porque o Pelé, além da categoria técnica que ele tinha, ele tinha jogando futebol um vigor físico que surpreendia. Outro motivo, a dedicação. Pelé era um obcecado pelo alto rendimento. Eu era um relaxado. O Coutinho era outro relaxado. O Pepe também. Ele, Pelé, puxava a fila. Não é cascata nem nada. E o que saltava o rei do futebol? Mais de um metro de impulsão. Não foi acaso o primeiro gol do Brasil contra a Itália na final da Copa de 70. O Faquete e o Albertozzi, o goleiro, eles falam. Eles falam, escuta, a gente não entendeu. Porque uma coisa é o cara vir correndo e dar um salto com impulso. Outra coisa é o cara parado voar como o Michael Jordan. O raciocínio rápido sempre à frente dos adversários. Eles não sabiam o que ele ia fazer. Ele olhava pra cá e dava pra lá. Entendeu? Era difícil jogar com Pelé? Era muito difícil saber o que estava passando na cabeça dele. Parece que ele tem o olho nas costas. Impressionante. E ele percebe tudo, viu? Você fica falando, ele se liga em tudo. E é claro que nessa equação não pode faltar o dom. A tão conhecida intimidade com a bola. Qualidade que o fez diferente de todos os outros. Pra matar no peito igual a ele, eu nunca vi. Ele punha onde ele queria. Do jeito que ele queria. Ou ele levar pra direita, levar pra esquerda, ou levar pra dentro. Eu nunca vi a bola no peito dele. Eu nunca vi a bola fugir do peito dele. A revolução técnica feita pelo Pelé, ele obrigou a que os treinadores concebessem uma outra maneira de marcação. Porque imagine, um jogador que cabeceava bem, driblava bem, chutava bem com a direita, chutava bem com a esquerda. Tinha uma velocidade espantosa. Uma força física em comum. Marcas que continuam intactas até hoje. Pelé continua sendo o maior artilheiro da história da Vila Belmiro. Foram 288 gols aqui na Casa Santista, onde ele despontou para o mundo. Mas o gol mais lembrado da carreira do rei do futebol foi a 500 quilômetros daqui, no Rio de Janeiro. 11 metros entre a marca penal e a linha do gol. Tinha que ser de bola parada pra criar mais expectativa. Um outro tempo. O Maracanã. Vasco e Santos empatavam o jogo 1 a 1. Aos 33 minutos do segundo tempo, pênalti marcado. De um lado, Pelé. Do outro, o argentino Edgardo Andrada. Pus a bola no pênalti. Quando eu olhei, os jogadores do Santos estavam enfileirados lá no meio do campo. Eu falei, pô, se a bola bate na trave, o goleiro rebate, quem vai pegar? Todo mundo se levantou. A torcida do Vasco gritava Pelé, Pelé. Eu estava sozinho contra o mundo. Todo mundo gritando Pelé, Pelé. Foi a primeira vez que eu senti as minhas pernas tremerem no campo. Depois da experiência, porque falava, ai meu Deus, não posso perder esse gol. Preparei como se fosse um mundial. Eu treinava duas vezes por dia aqui, fazia jiu-jitsu, nada de garota, era uma coisa. Estávamos, digamos, preparados para o que vinha de Pelé. Assim, a história foi escrita e até hoje lembrada. A mensagem para que o Brasil cuidasse das crianças. Tem 50 anos, mas parece tão atual. Vamos proteger os pobres, vamos proteger as criancinhas nesses lugares, vamos ajudar todo mundo, pelo amor de Deus. Capítulos escritos por um rei, o maior de todos. Tem um conceito, acho que no Brasil, ele devia ter uma estátua de todos os estádios do Brasil. O Pelé é fatamente responsável pelo amor próprio do brasileiro.